Alô? Som. Teste, teste. Você que tá ok, meu deputado? Pode, né? Pessoal, boa tarde. Boa tarde, campuseiros. Eu sou a Fabiola Caliço. Eu sou engenheira de computação. Vou estar mediando a mesa aqui com vocês. Estou fazendo a mediação aqui com os nossos palestrantes. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E o tema hoje é sobre tecnologia assistiva. É como os recursos de tecnologia assistiva podem facilitar a vida de todas as pessoas, não só as pessoas com deficiência. Eu gostaria de fazer uma pergunta pra todos vocês. Vocês perceberam como a tecnologia tem transformado a vida da gente? Desde quando a gente acorda até quando a gente vai dormir? A gente acorda, tá com o celular do lado, precisa de um recurso de tecnologia assistiva, ou liga a televisão, pega um ônibus, um trem. Tudo isso é tecnologia, é automatização. A gente tá dependente da tecnologia. Se para o celular, eu não consigo fazer uma transação bancária. Então, ela facilita a vida da gente, não é mesmo? Quem é que discorda de mim? Ninguém. Então, assim, se para a pessoa que não tem nenhuma deficiência, a tecnologia facilita... E aí, como é que faz com a pessoa que tem alguma deficiência? A tecnologia possibilita nesse caso, né? Porque se a pessoa tem alguma limitação, alguma deficiência... Boa tarde, pessoal. Opa, tivemos uma interferência. Então, assim, a tecnologia assistiva, para a pessoa com deficiência, ela possibilita muitas vezes. Então, muitas vezes, a pessoa só consegue trabalhar... Ford, que significa Ford e Merckon Environment, que seria mais ou menos o sistema... Vou continuar, então. Então, por exemplo, a pessoa tem uma deficiência, se ela não tiver, muitas vezes, um recurso de tecnologia, ela não consegue trabalhar, desempenhar as suas atividades, ter uma vida digna, não é mesmo? Então, como eu trouxe aqui três palestrantes, são pessoas que têm um contato direto com essas tecnologias, ok? Três exemplos fantásticos. Eu trouxe a Amélia, que vai falar sobre uma experiência que ela teve dentro de um FabLab. Todo mundo aqui sabe o que é um FabLab? Laboratório de Fabricação Digital, ok? É a cultura maker. São Paulo foi contemplado, há alguns poucos anos atrás, em 12 laboratórios de fabricação digital públicos. Isso mesmo. Da Campus Party. Bom, como ela disse, eu sofro de monoplegia pós-trauma, que é um pouquinho mais difícil de ter adaptação, porque quando a pessoa já nasce com um tipo de deficiência, ela se adapta naturalmente. Já no nosso caso, a gente tem que fazer... A gente tem que passar por todo um período de readaptação. E na FabLab, eu encontrei as armas que eu precisava para lutar contra os problemas do dia a dia, porque é muito fácil as pessoas de fora olharem e dizerem ah, você é deficiente, você não consegue. Mas cada problema que eu tenho, eu consigo transformar isso num desafio para mim construir objetos que me ajudam no dia a dia. Muito bom. Gente, caso alguém que tenha alguma pergunta para fazer para os palestrantes, eu vou deixar todas essas perguntas para o final, ok? Então, a Amélia tem uma foto aqui dela utilizando. Amélia, você pode explicar o que está acontecendo nessa imagem? Então, essa é uma boleira que eu fiz, desenvolvi na FabLab com a máquina 3D. Eu tinha dificuldade de fazer bolo e eu não conseguia despejar na tigela, né? Então, eu fiz esse utensílio, que aparentemente é uma coisa bem simples, mas que faz, às vezes, da minha mão esquerda. Os objetos, a maioria deles que eu faço é para substituir a minha mão. Então, é um objeto que eu fiz muito simples, né? Qualquer pessoa pode ter acesso gratuito a isso no site da FabLab. E ele me ajuda no dia a dia. Muito bom. Então, como vocês podem perceber, isso é o impacto, por exemplo, de uma política pública que foi implantada aqui em São Paulo, que são os laboratórios de fabricação digital. Ok? Graças a esses laboratórios, a Amélia conseguiu desenvolver uma tecnologia em prol da sua autonomia independente. Ok? E eu estou aqui também com o Renato. O Renato é... Na prática e, realmente, a gente tem melhorado a qualidade de vida das pessoas. Aqui é um exemplo, né, daquilo que a gente tem feito aqui no Brasil. Nós criamos uma metodologia chamada treine, que é treinamento e reabilitação neurológica intensiva. Hoje, nós temos algo em torno de 240 crianças no Brasil. Pouco mais de um ano, né, de projeto sendo implementado, né, em várias unidades. E, claro, essa metodologia contempla também produtos de tecnologia assistiva, como, por exemplo, esse exoesqueleto aqui, onde está usando o exoesqueleto do lado direito ali, né? Pode passar, por favor? Bem, aqui uma outra coisa que a gente desenvolveu foi um aplicativo chamado Training+, um aplicativo também voltado para a pessoa com deficiência, que monitora o nível de atividade diária das pessoas. Umas coisas das pessoas com deficiência. Principalmente deficiência motora, tá? Limitação de movimento, de transferência, de locomoção. O que a gente viu hoje, um dos grandes problemas com relação ao tratamento da pessoa com deficiência, em particular da deficiência motora, é a situação de desuso. Muitas vezes ela vai para um programa de reabilitação, fica lá 30, 40, 50 minutos, duas, três vezes por semana, mas a nossa pergunta é, o que ela faz durante as 23 horas que ela sai do programa de reabilitação e vai para casa? Vai para a escola ou vai para outro lugar? Aquilo que ela faz contribui para a sua reabilitação ou não? E o que a gente viu com relação à pesquisa é que muitos realmente não têm uma capacidade de melhora, mesmo que razoável, o nível de atividade ainda não melhora tanto, de independência, porque são pessoas que, infelizmente, têm uma situação específica de desuso e não conseguem colocar em prática aquilo que, por exemplo, é treinado de um centro de reabilitação. Então, para combater isso, a gente criou o aplicativo chamado Treine Mais. Esse aplicativo é um aplicativo agora que vai ser disponibilizado para o Sistema Único de Saúde, para que a gente possa, então, abranger uma série de pessoas e, logicamente, aumentar o nível de atividades das pessoas com deficiência durante o dia. Condicionamento cardiospiratório, força muscular, realização de atividades básicas, como vestir uma roupa, se locomover, e, lógico, passo a passo dentro da complexidade de cada lesão, claro. Uma outra coisa que a gente fez também foi o desenvolvimento de um estúdio de tratamento. O que a gente percebeu na nossa pesquisa? Quando você trabalha com o Sistema Nervoso Central, você precisa trazer variação ambiental. O seu cérebro tem que ser desafiado. E não dá para a gente pensar hoje num centro de reabilitação, de fisioterapia, terapia ocupacional, enfim, onde as coisas são padronizadas demais. O que a gente começou a perceber na nossa pesquisa é que, com o passar do tempo, o cérebro não tem uma capacidade boa de neuroplasticidade porque não tem desafio. Então, o interessante era desenvolver com todo um protótipo e depois implementar isso, claro, numa clínica, de variação ambiental. E, assim, provocar e estimular o cérebro para fazer novas conexões e neuroplasticidade. Aqui, um outro produto que nós desenvolvemos de tecnologia assistiva, é um esqueleto baseado em tensigridade, chamado Trainers of Flex, aplicação aqui em várias crianças, a nível do Brasil. Aqui, exemplos clássicos de resultados durante 24 meses de tratamento. Então, crianças tendo uma evolução muito significativa. E aqui, exemplos práticos de vídeos, demonstrando o efeito do próprio tratamento. Pode passar, por favor, cada um. Então, uma criança, inicialmente, com comprometimento significativo da sua locomoção. Pode passar o segundo, por favor. Só clicar do lado de cá. Aqui, 20 meses depois, usando o elosqueleto. O elosqueleto, nós desenvolvemos músculo artificial, o sistema parece muito de nodos também, que é um sistema esquelético. Por próximo, por favor. Logicamente que aqui, também, agora, o início de um programa, melhorando a participação dessa criança. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, hoje nós temos que trabalhar em várias esferas. Aqui, melhorando o nível de participação dessa criança. Uma criança estava restrinta ao seu ambiente. Hoje, uma criança que participa, que interage com outras crianças. Enfim, muito mais ativa. Vamos passar para o próximo. Aqui, situações só de uso clássico do elosqueleto com relação à melhora de postura. Aí, uma montagem inicial do elosqueleto. No segundo exemplo, por favor. Uma criança, até que a gente acompanhou semana passada, em Chapecó, uma melhoria do alinhamento de membros inferiores, tirando sobrecarga de quadril, de joelho, trazendo um processo de locomoção e um alinhamento bem melhor. O próximo, por favor, e último. Bem, um outro trabalho, também, de montagem clara, básica, claro, do elosqueleto, ali do lado direito. Um alinhamento, também, do cor, do tronco, travendo uma performance melhor do braço direito. No vídeo de lá, ela tem que escorar. No vídeo de cá, ela não tem o apoio mais do braço esquerdo. Do lado de cá, uma situação de alcance funcional, onde a gente melhora o equilíbrio dela na posição sentada. Então, são situações práticas, de tecnologia assistiva, que a gente tem implementado no Brasil. A questão de um elosqueleto, de um estúdio com alta capacidade de variação, isso se chama interferência contextual, ou enriquecimento ambiental, uma parceria nossa, até com a USP, aqui, bem próxima, daqui, e a própria questão do aplicativo. Muito bom, Renato. Obrigada. Uma outra iniciativa muito interessante é a da Prefeitura, aqui de São Paulo, que criou uma iniciativa muito interessante, que é a acessibilização do site da Prefeitura, das secretarias. E vocês sabiam que agora, a partir de agora, os sites da Prefeitura, eles estão acessíveis para pessoas com deficiência visual, muito mais fácil para um doso utilizar para uma pessoa com deficiência auditiva. E o Douglas é o mestre da acessibilidade digital e vai contar para a gente como que esse trabalho está sendo feito dentro da Prefeitura, aqui de São Paulo. Ok? Obrigada, Douglas. O Douglas, ele possui docência em informática, ele é pós-graduado em sistema de desenvolvimento web, pós-graduado em gestão pública, graduado em ciência da computação, e atua no desenvolvimento desses portais da Prefeitura desde 2013. Então, Douglas, conta para a gente como é que está sendo feito esse trabalho lá na Prefeitura. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu vou estar mostrando para vocês o case da Prefeitura Municipal de São Paulo. O que acontece? A gente está falando de um site que mensalmente ele tem 2 milhões de acesso. e a gente está falando de uma quantidade de 800 publicadores. Isso somando secretarias e somando também as subprefeituras. E tudo fica embaixo de um único guarda-chuva. Então, a única plataforma CMS. Só que essa plataforma, ela foi desenvolvida em 2004. E em 2004, a tecnologia implementada na época não foi visando a acessibilidade, sim a implementação de um site comum. E ela ficou todo esse tempo, desde 2004, sem atualização. E no ano passado, a gente começou em novembro de 2016, veio a cobrança de acessibilidade, mas essa cobrança veio devido à necessidade, era uma coisa que você já deveria ter tido. E, assim, só para começar, tem desenvolvedor aqui na plateia? Legal. Eu acho que vai ser bem bacana para vocês saberem mais ou menos tanto a dificuldade e todo o processo. Mas o ponto que eu queria deixar bem claro é que todas as mudanças que eu vou mostrar para vocês se iniciaram a partir do ponto de implementar a acessibilidade nos portais da Prefeitura Municipal de São Paulo. Bem, a gente, como eu tinha falado, são 800 publicadores. E a gente não pode começar a acessibilidade apenas mudando o sistema. A gente tem que mudar a cultura inteira da nossa empresa. Então, não é simplesmente eu colocar restrições, porque mesmo se eu colocar restrições, um exemplo muito legal, clássico, é o campo de imagem, onde as pessoas, normalmente os publicadores, eles não vão imaginar que alguém vai se interessar. Então, como acontecia antes de a gente fazer a atualização, o pessoal simplesmente dava um espaço no campo de descrição da imagem e o sistema aceitava. E isso é totalmente errado. E nos testes que a gente tinha feito, por exemplo, no Asis, que é um sistema que faz a validação do site desenvolvido pelo governo federal. Ela tinha dado 30%, para vocês verem mais ou menos o nível. Então, 30% de acessibilidade no site inteiro é algo bem crítico. E aí, o que a gente fez? A gente desenvolveu um manual de boas práticas focado em apenas publicadores. Então, não tem foco de desenvolvimento, é apenas para mostrar para as pessoas que o que ele está postando, os repórteres que estão fazendo a matéria, eles têm que pensar nas pessoas que vão estar lendo o conteúdo. De forma geral, eles têm que pensar que vão ter pessoas com deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência motor, que vão estar tentando procurar esse conteúdo. E aí, o primeiro passo foi criar esse manual. Depois, a gente criou um workshop onde reuniu todos os publicadores para poder explicar melhor. A gente teve um apoio muito forte do pessoal da W3C, teve palestra do Renato Ferraz. Foi uma coisa bem bacana, que é realmente para mobilizar de uma forma em massa a cultura em acessibilidade. E a coisa mais legal é que quando a gente fez uma análise do projeto em novembro, a gente viu que o site da Prefeitura não estava pecando apenas em acessibilidade. Ele estava ruim em parte de performance, páginas que demoravam 10 a 15 segundos para carregar. Ele também tinha problema com o mobile, a parte responsiva era praticamente impossível você acessar o site da Prefeitura de São Paulo através do celular. E teve a modernização do CMS, já englobando toda a plataforma para mobile, para a parte de acessibilidade, restringindo essa situação de, tipo, se a pessoa dá espaço, ele vai identificar que a pessoa dá espaço. Não copiar, ctrl-c, ctrl-v, porque o que acontece? Quando você posta uma imagem, você quer dar a descrição da imagem, você tem que dar a descrição da imagem, e não simplesmente dar um ctrl-c, ctrl-v no título da matéria. Então, se tem alguma pessoa com camisa azul fazendo alguma ação, eu tenho que descrever aquela ação na imagem, e não pegar e citar o título da matéria, que era o que acontecia. E aí, logo em seguida, teve o ponto positivo, né, que foi o nosso resultado. O nosso resultado é que todas as páginas da Prefeitura, das secretarias, a gente conseguiu no Oasis, que é a ferramenta que faz a validação, acima de 95%, e muitas páginas alcançando até 100%. Hoje eu posso falar tranquilamente que se você quer ver uma acessibilidade bem implementada, eu recomendo dar uma olhada no site da Prefeitura de São Paulo, no site das secretarias, que está muito bem implementado, a gente teve uma orientação muito legal do pessoal da W3C em cima disso. E com isso, deixa eu passar, veio outra novidade, com essa atualização, a gente conseguiu melhorar a performance de modo geral do sistema, e com essa melhora de performance, teve uma redução de custo. Então, pensa na ideia de que você resolve implementar a acessibilidade no seu sistema, e você tem uma redução de custo, redução de servidores. Porque existe um planejamento que te interessa, chega na pessoa e pergunta, poxa, você tem dificuldade em alguma coisa? Para querer ajudar, porque aí você pode reunir um grupo, iniciar um projeto, vai estar beneficiando. A internet tem custos positivos, e ela pode ser só de diversas formas. E isso é expansível. Então, qualquer ideia que você quiser, tiver, vai ser para benefício. Muito bom. Não, isso pode ser, pode estar com você. Alguém mais? Para o Douglas também. Gostaria que você falasse um pouquinho como foi o processo de desenvolvimento da experiência do usuário, como que foi feita a pesquisa, como que vocês chegaram a essa conclusão? Essa pergunta é genial. Porque realmente é uma coisa que a gente, para desenvolvedor, no início do projeto, eu não tinha experiência com acessibilidade. Então, eu achava que era só passar no validador e estava ótimo. Aí, o pessoal da W3C foi, e a gente teve um papo muito legal, várias reuniões para falar a verdade. E realmente, acessibilidade, não é só você colocar a validação. Tem que ter um processo de testar. Então, tanto eu e o pessoal de tester lá do nosso laboratório, fez os testes, e a gente teve um apoio incrível do pessoal dessa MIPED, que é essa território de pessoal com deficiência, que fez muitos testes. Então, a gente implementava na nossa ambiente de homologação, e pedia, pessoal, tem como vocês testarem? A gente teve também o apoio da empresa da Prodan, que é a parte que cuida responsável pela parte de tecnologia da prefeitura, que eles têm bastante pessoas com deficiência lá, trabalhando. E também fizeram bastantes testes. E esses testes sempre vinham com feedbacks. No começo, não eram dos melhores. Por mais que a acessibilidade tivesse ok, o retorno fala, eu tive dificuldade no link tal, eu tive dificuldade na página tal, eu fico navegando e voltando toda hora. acontece, porque a navegação dele é através do tab. E com esses feedbacks, você acaba melhorando. Então, sempre pensar, eu vou desenvolver, mas depois vou testar com quem realmente vai usar a parte de acessibilidade. Muito bom. Não, esse pode ficar aqui. Mais alguma dúvida? Vou deixar aqui no cantinho. Então, eu já trabalhei num projeto por um ano de tecnologia assistiva. era um sistema que reunia, por exemplo, era um sistema de controle mesmo, de objetos na casa da pessoa. Só que o problema maior sempre foi achar a gente com deficiência, né? A gente focou mais no público cadeirante. E é legal que você vai percebendo o pessoal na rua. Eles antes eram invisíveis, mas depois você começa a ver que é muita gente mesmo. E são várias deficiências diferentes. Não é um cadeirante que tem o mesmo problema que o outro. alguns até podem andar, só que limitadamente. Mas a questão é que era muito difícil achar esse pessoal para poder conversar. Você tem alguma dica de como eu posso achar alguma pessoa para ajudar? Tem alguma dica de como achar esse pessoal mais fácil para que eu possa desenvolver um produto diretamente para eles e testar? Isso não é problema para a gente que trabalha nesse meio, né, Douglas? A própria secretaria de SMPad pode estar apoiando e indicando. E tem empresas também privadas que fazem esse tipo de teste. Então, tem até que fazem gratuitamente. Eles têm um ranking próprio para saber qual site é mais acessível. E a maioria dessas empresas tem parceria com o pessoal de SMPad. Então, se você procurar o pessoal da SMPad, ele pode indicar alguma empresa ou até eles mesmos estar auxiliando nessa parte. Para quem não sabe, a SMPad é a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, ok? Então, assim, só para constar, de acordo com o último censo, o número que a gente tinha até então, de 2010, era pelo menos 45 milhões de pessoas com alguma deficiência aqui no Brasil. 23,9% da população possuía alguma deficiência naquela época. Esse censo já está desatualizado, mas é só para a gente ter uma ideia do número de pessoas que têm alguma limitação motora, visual, auditiva, que precisam desses recursos para utilizar, desempenhar suas atividades tanto no ambiente digital, ok? Como no ambiente físico. E se precisar dessa base de dados, de informações, de contatos, pode falar com a gente que a gente tem como indicado, sim. Com certeza. Tá bom? Mais alguém? Oi, boa tarde. Queria fazer uma pergunta para o doutor Renato. Eu queria que eles falassem um pouco mais do estúdio, e como que ele funciona, exatamente. Teriam algum tipo de obstáculo para as pessoas treinarem, como que funciona o estúdio? Não só obstáculo, eu vou dar um exemplo prático. Você vai hoje num shopping, passa na frente de uma vitrine, aquela vitrine está de uma forma hoje. Daqui a, sei lá, uma semana aquela vitrine tem que estar diferente para te motivar a comprar algo, para te motivar a entrar dentro da loja, claro. Isso não é diferente quando a gente pensa em reabilitação. Se você expõe uma criança com encefalopatia crônica, que está fazendo tratamento, uma criança com paralisia cerebral, num ambiente terapêutico, você precisa trazer algo que seja diferente para aquele ambiente. Eu vou dar um exemplo. Hoje, esse cenário aqui tem um carpete vermelho. Se essa semana toda tiver carpete vermelho, nada vai mudar. Se amanhã tiver um carpete aqui cheio de bolinha, vai chamar a sua atenção. Então, o cérebro, ele é desafiado a cada momento, a cada instante. Ele tende a habituar muito rápido. Então, é necessário, que nos programas de reabilitação em clínicas, de uma forma geral, centros de reabilitação, principalmente voltados para melhorar a neuroplasticidade, para melhorar conexões, nível de conexão do sistema nervoso central, é necessário que você crie um ambiente com alta variabilidade. Logicamente, que você tem um controle nisso. Mas o que a gente tem feito hoje no estúdio, treina exatamente isso, criar variação. Então, o próprio estúdio, toda semana, nós temos um protocolo específico de alteração em termos de várias coisas. A gente realmente provoca, a gente instiga a questão de percepção desse cérebro para poder fazer novas conexões. Mais alguém? vocês fizeram algum tipo de pesquisa da jornada dos usuários antes de fazer o desenvolvimento, antes de implementar, antes de criar o estúdio, enfim, entender um pouco da jornada do usuário, do dia a dia antes de fazer um desenvolvimento mesmo? Sim, a gente teve. Na verdade, a gente não tem esse contato direto, porque a gente trabalha com o pessoal do suporte também. E a gente foi procurar, primeiramente, eles, para saber quais eram as maiores dúvidas dos usuários. E a gente via que tinha, você acredita que tinha dúvida de, poxa, tem esse campo aqui de inscrição, quando eu vou postar a imagem, se eu deixo ele em branco, ele não funciona, tipo, ele bloqueia, não deixa eu publicar a matéria. E aí, do próprio suporte, vinha a sugestão de dar espaço ou colocar um caractere errado. Então, você vê que não, foi realmente, foi bem além, não só a parte de publicadores, mas foi divulgado de forma geral. É interessante, porque a gente vê que o pessoal não está acostumado. Essa, na verdade, é uma das maiores barreiras, a parte cultural em você implementar acessibilidade. E aí, depois a gente teve reuniões com os publicadores, tanto é que, nesse workshop que a gente fez, que foi onde o pessoal, tipo, teve a visão de como era grande essa implementação de acessibilidade. É interessante que depois do workshop, eles vieram nos procurar para perguntar como eu vou, posso publicar um conteúdo mais acessível. E como a gente tem um acompanhamento, você via que, após o workshop, você reunir, trazer palestrantes sobre acessibilidade na empresa, você vê que o pessoal se interessa. Eles criam uma consciência da necessidade e começam a modificar, a melhorar, né? E no próprio site era legal, porque foi coisa de uma semana, você via as imagens tendo descrição, e o pessoal ligando para o suporte, perguntando, poxa, como é que eu posso criar uma descrição legal para as minhas imagens, sabe? Daí, hoje a gente está com um cenário bem bacana, mas realmente é cultural. Você tem que levar isso para toda a empresa. Só um adendo, o manual de boas práticas, ele é público, tá? Então, qualquer pessoa que quiser acessar, está disponível no site da prefeitura. Muito bom, Douglas. Mais alguém, pessoal? Não? Bom, então eu vou fazer mais uma pergunta para o Renato. O Renato, esse aplicativo desenvolvido pela Treni, ele estará disponível para todas as pessoas que têm deficiência motora? O aplicativo, ele pode ser utilizado pelas pessoas que têm deficiência motora, mas também outros tipos de deficiência. Logicamente que ele tem um processo todo de acessibilidade, para que você consiga de uma certa forma entrar no aplicativo, baixar o aplicativo e usar esse aplicativo. Na verdade, o que a gente quer fazer é reduzir custo. O SUS hoje não consegue fazer com que todas as pessoas que precisam do atendimento, principalmente reabilitação, reabilitação de uma forma geral, reabilitação motora, enfim, ele não consegue fazer com que todas as pessoas fiquem mais tempo na clínica durante o dia. Três, quatro horas em tratamento intensivo, isso que seria o ideal. Porque o custo é muito grande. Então, fazer com que a pessoa possa, através de um controle via aplicativo, fazer treinos fora clínica, de repente na própria casa, na escola, no shopping, enfim, tentando manter uma vida mais ativa, isso é extremamente importante. Pesquisas hoje internacionais têm dito que programas estruturados, programa para casa, programa para escola, programa para... Isso faz com que haja uma redução significativa dos custos e mantém as pessoas num nível de atividade muito alto. Então, o que a gente espera é a partir de agora, dia... Amanhã, dois, né? Não, depois da manhã, dia dois, a gente então já deixa disponível nos próprios meios de busca aplicativos, Play Store, Explore, para poder baixar o treino mais, até mesmo buscando... O objetivo é esse, buscar aumentar o nível de atividades diárias, de condicionamento cardiaspiratório, enfim, e várias dicas, né? Para que a pessoa com deficiência possa chegar nesse ponto. O objetivo é tentar manter a mais ativa, mais participativa, e isso vai realmente vai ser liberado para que todas as pessoas que queiram possam ter acesso. Muito bom, Renato. Mais alguém? Tem alguma dúvida? Ok. Não? Ok, então, pessoal, eu encerro a nossa mesa, então, de debate. Ok? Espero que a gente tenha plantado uma semente aí da inclusão, da importância da acessibilidade, da inclusão, em prol de todas as pessoas e não só das pessoas com deficiência. Ok? A gente encerra a mesa, mas a gente vai estar aqui por perto por mais um tempo. Ok? Caso alguém queira conversar, estaremos aqui mais um tempo. Muito obrigada a todos pela presença. Ok? Boa tarde, bom evento para todos vocês. Obrigada.